Gostaria de conversar um pouquinho com o Teixeira agora, né Teixeira? Olá! Olha aí, a gente estava falando em Minas Gerais, eu estava dizendo que em Minas existem diversas regiões com diversas manifestações diferentes e eu gostaria que você me dissesse o que é que vocês vão oferecer para a gente agora. Bom, a gente vai trazer lá do Vale de Aguicionha, do Nordeste de Minas Gerais, um canto de beira-mar, beira-mar novo, que é um canto dos canoeiros recolhido por Frei Chico e Leramar, nossos quadrinhos. Isso mesmo! E a gente acrescenta que o canto dos canoeiros é um canto, obviamente, dos canoeiros que sobem em direção ao mar adentro e eu até considero assim que ele é semelhante ao nosso tropeiro. Então até batizei os canoeiros de os tropeiros fluviais. Bonito! Vamos ouvir! Vamos ouvir! Vamos ouvir! Não volta o povo, eu só disse que eu nunca via, sem Maria Leonor. Aprendi contato em mim, não volta o povo, lá no largo da vida, sem Maria Leonor. Luta pega com sua caenha, seu ciúme não mata ninguém, meu Deus, não diga a dor, lá no largo da vida, sem Maria Leonor. Eu levo ela embarcada no vapor, lá no largo da vida, sem Maria Leonor. Luta pega com sua caenha, seu ciúme não mata ninguém, meu Deus, não diga a dor. Luta pega com sua caenha, seu ciúme não mata ninguém, meu Deus, não diga a dor, lá no largo da vida, sem Maria Leonor. Luta pega com sua caenha, seu ciúme não mata ninguém, meu Deus, não diga a dor, sem Maria Leonor. Luta pega com sua caenha, seu ciúme não mata ninguém, meu Deus, não diga a dor, sem Maria Leonor. Luta pega com sua caenha, seu ciúme não mata ninguém, meu Deus, não diga a dor, lá no largo da vida, sem Maria Leonor. Eu levo ela, mesmo a casa, numa boa, já Luta pega com sua caenha, seu ciúme não mata ninguém, meu Deus, não diga a dor, lá no largo da vida, sem Maria Leonor. Obrigado